Música Solidão, amigo, fez tudo E de tudo que eu tenha, por direito de te dar Me ensina Ao domínio eu sinto medo Ao sol se sinta e me trate com jeito Eu tenho que sair Eu quero calor Tudo é frio E a vaidade não Eu quero Me trate com jeito Pra não É